Olha se eu ver, esse caso aconteceu na região sudoeste do estado, ali em Perolândia, né, que fica na rodovia na BR-364. Este motorista ainda não se sabe como, perdeu o controle da direção do caminhão e acabou o tobando depois desta rotatória. Por coincidência, o COD estava fazendo patrulhamento ali, como sempre, na região e se deparou com essa cena. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o capitão Castanheira, capitão Boa Noite. Felizmente o motorista não teve ferimentos graves, né, mas foi uma ocorrência que chamou a atenção. Exatamente, Silvier. O Comando de Operações de Divisas realiza o combate aos crimes transnacionais diuturnamente. E na tarde de ontem nós nos deparamos com a situação um tanto quanto atípica, né, um tombamento na BR-364. Nos deparamos com esse acidente e logo tivemos, nesse caso, já tivemos que fazer a intersecção para que pudesse evitar novos acidentes. Na equipe, o motorista de 40 anos, ele estava preso à cabine do veículo. Um tombamento com grande quantidade de milhos, em que inicialmente nós preservamos ali o local para que pudesse evitar novos acidentes. E conduzimos o motorista para o hospital municipal lá das proximidades. O socorro, então, foi rápido, né, que vocês prestaram ali a primeira assistência até a chegada dos bombeiros. Exatamente, Douglas. Nós já prestamos o socorro imediatamente, dadas as condições em que ele estava preso às ferragens. E o encaminhamos para o hospital mais próximo da cidade, na cidade de Perolândia. 50 toneladas, na verdade, de milho estavam sendo transportadas para São Paulo. E vocês fizeram, inclusive, a segurança da carga para evitar que ela fosse saqueada. Sim, é comum em ocorrências dessa natureza o saque de mercadorias. E a polícia militar reafirma, através dessa ocorrência, a importância, né, de servir e proteger a sociedade goiana. Então, nós evitamos com que ocorresse um crime no local e salvaguardamos a vida do motorista. Capitão, o motorista ainda não disse o que ia acontecer realmente para que a carreta tombasse ali naquele local. Mas a gente nota que é uma reta e no final dela tem aquela rotatória, né. Vai ver, ele não conhecia muito bem aquele trajeto e acabou perdendo o controle da direção. Sim, são várias as possibilidades. A perícia oficial, ela vai dizer o que realmente ocasionou o acidente, mas trata-se de uma carga de grande quantidade a granel, né, que pode, em razão da curva fechada ali, pode ter ocorrido esse tombamento. Só para o pessoal de casa entender, quando vocês estão fazendo um patrulhamento e se deparam com uma situação como essa, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? Sim, se tratando de uma ocorrência, de uma natureza tão grave, um acidente tão grave, imediatamente nós temos a finalidade de evitar com que ocorra novos acidentes. Assim que nós geramos a segurança devida na malha rodoviária, aí nós partimos para o segundo momento, que é salvaguardar a vida do motorista. Porque outros acidentes poderiam acontecer em decorrência daquele, ainda mais se fosse à noite, principalmente, né? Exatamente, Douglas. Então, essa é reafirmando a importância, né, de nós realizarmos diutornamente essa atividade rodoviária, né, de bloquear, de proteger a sociedade, evitando com que crimes ocorram, principalmente na malha rodoviária do estado de Goiás. Capitão, muito obrigado pelas informações aqui, parabéns a toda a equipe do COD, né, o Silvio que foi, realizou aí o primeiro, né, esse resgate. Primeiramente, eles socorreram essa vítima, que ficou presa às ferragens de 40 anos. O destino era até a cidade de São Paulo, só que ele foi encaminhado com ferimentos leves para o hospital ali da região. Obrigado. 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 Obrigado.